Está no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. E vamos ao destaque do dia, garantir que todos os jovens concluam o ensino médio. O decreto estabelece que o programa Pé de Meia poderá destinar até 9.200 reais para estudantes que se mantiverem na escola até o fim. E o presidente Lula diz que os 7 bilhões de reais que serão investidos vão poupar o país de gastos futuros com segurança. O que nós estamos tentando fazer é evitar que esse dinheiro que a gente está colocando na educação seja no futuro colocado em prisões. E também na voz do Brasil de hoje. Concurso Público Nacional Unificado chega a 1 milhão de inscritos. Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição acaba hoje. Luana Karen. Não precisam pagar a taxa os candidatos que participam do Cade Único, alunos ou ex-alunos do Prouni e do Fies e os doadores de medula óssea. E ainda a governo federal entrega novas unidades do Minha Casa Minha Vida na Bahia e em Mato Grosso. As casas entregues hoje fazem parte de mais de 180 mil obras residenciais que estavam paradas e foram retomadas. Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. 7 bilhões de reais por ano para estimular a permanência dos jovens na escola até a conclusão do ensino médio. Esse é o valor do investimento do governo federal no pé de meia, que deve beneficiar mais de 2 milhões de estudantes de baixa renda em todo o Brasil. O programa vai garantir uma poupança que pode chegar a 9 mil e 200 reais por aluno. O benefício é direcionado a famílias inscritas do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e poderá também atender jovens adultos de até 24 anos. O decreto que regulamenta o programa foi assinado hoje pelo presidente Lula. A repórter Jéssica Gonçalves preparou uma matéria que explica como vai funcionar o pé de meia. Ao concluir o ensino médio, cada estudante pode receber um total de 9 mil e 200 reais por meio do programa pé de meia do governo federal. A iniciativa é voltada para alunos de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, incluindo estudantes de 19 a 24 anos da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Terão prioridade as famílias com renda familiar per capita de até 218 reais por mês. O pagamento será dividido assim, 200 reais ao efetivar a matrícula e mais 1.800 reais em 9 parcelas de 200 reais a cada ano letivo. Esse valor vai ser depositado em uma espécie de conta poupança na Caixa Econômica Federal em nome do próprio aluno e pode ser sacado mês a mês. Também será feito um depósito de mil reais para cada ano letivo, desde que o aluno não reprove. Mas essas três parcelas de mil reais só serão pagas no final, com correção monetária, quando ele terminar o ensino médio. E no último ano, ainda pode receber mais 200 reais se participar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para ter direito ao benefício, o estudante deve frequentar pelo menos 80% das aulas. Além do Enem, também precisa participar de exames do Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, cerca de 2,5 milhões de estudantes devem ser beneficiados, com um investimento previsto de 7 bilhões de reais por ano. A expectativa é que os estudantes recebam a primeira parcela já no mês de março. Estamos construindo um sistema de controle, a Caixa vai ter que abrir as contas de cada jovem, os estados repassar os números de alunos matriculados. Então é todo um sistema que nós estamos criando informações, até porque nós temos um órgão de controle e nós queremos cumprir rigorosamente todas as determinações dos órgãos de controle. Ao assinar o decreto, o presidente Lula destacou a importância do investimento em educação para o desenvolvimento do país. O que nós estamos tentando fazer é evitar que esse dinheiro que a gente está colocando na educação seja no futuro colocado em prisões, seja colocado para recuperar um jovem que não teve oportunidade e caiu no crime organizado. Durante o evento, também foi apresentado um balanço das ações do Ministério da Educação em 2023, como a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que já recebeu um investimento de R$ 279 milhões e deve contar com um montante de R$ 8 bilhões até 2026 para levar a internet banda larga a todas as escolas públicas do país. O ministro Camilo Santana também falou sobre o novo PAC Seleções, que tem previsão de R$ 9,4 bilhões em investimentos, as mudanças no SISU com a nova lei de cotas, que inclui os quilombolas, e o investimento de mais de R$ 267 bilhões no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Nós mudamos os fatores de ponderação do Fundeb para focar naqueles que mais precisam no país. Vocês sabem que a nova lei do Fundeb aumenta de 10% para 23% o aumento da contribuição da União para o fundo até 2026. O ministro também destacou a retomada de mais de 5 mil obras da educação, investimentos na educação profissional e tecnológica e na educação superior, e o programa Desenrola, do FIES, que deve beneficiar 1 milhão e 200 mil estudantes, com descontos que podem chegar a 99% da dívida e 100% dos juros. Já o programa Escola em Tempo Integral, que teve 100% de adesão dos estados, deve receber R$ 12 bilhões em investimentos até 2026, com 3 milhões de novas vagas. Reportagem Jéssica Gonçalves. A nova política industrial brasileira foi apresentada hoje pelo vice-presidente Geraldo Alckmin a empresários de Santa Catarina. O novo Indústria Brasil, lançado na última segunda-feira, prevê um investimento de R$ 300 bilhões até 2026, para impulsionar o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e inovação. Segundo o Alckmin, o objetivo é tornar o setor industrial brasileiro também mais competitivo. No encontro com o setor produtivo em Santa Catarina, nesta sexta-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre a agenda do governo federal para a indústria. Segundo o Geraldo Alckmin, o programa Nova Indústria, lançado esta semana, prevê políticas que estimulem a produtividade e a descarbonização, incentivando uma indústria verde. Ele destacou que o programa também prioriza a inovação e vai alavancar o setor. O crédito é fundamental e o custo de crédito. Então, se eu quero fazer inovação, como é que uma empresa vai pegar dinheiro a 18% ao ano para fazer uma pesquisa? E as pesquisas, às vezes, são de alto risco, de risco mais elevado, você não sabe o que vai dar, não sabe o resultado econômico, você não vai fazer, a não ser situações muito excepcionais. Então, o governo está colocando 300 bilhões de reais, dos quais nós teremos aí 102 bilhões para inovação. Aos empresários, Alckmin explicou que a nova política industrial também prevê linhas de crédito especiais, recursos não reembolsáveis, ações regulatórias e de produtividade intelectual, além de uma política de obras e compras públicas. Metas que serão cumpridas até 2033. Dentro da nova política, também está previsto investimento para a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas, como explicou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Estão sendo colocados 2 bilhões para fazer um trabalho de digitalização e ganho de eficiência. O SEBRAE e o SENAI vão presencialmente, 93 mil empresas, vai lá e faz um diagnóstico. Qual é o problema? Onde é que está perdendo eficiência? Onde é que está perdendo competitividade? E faz um projeto, e aí é financiado para poder avançar. Novo Brasil Mais Produtivo, com 2 bilhões de reais, 93 mil presencialmente, a BDI, SENAI, SEBRAE e apoio do BRDS. E 200 mil plataforma digital. E nessa sexta-feira, Alckmin participou ainda de lançamento da obra da usina de etanol no município de Viadutos, no Rio Grande do Sul. Estão previstos 800 milhões de reais no empreendimento que deve produzir etanol a partir do milho. Reportagem Pablo Mundin. Durante o período de um ano em que estará na presidência do G20, o Brasil vai trabalhar para dar destaque às propostas da Agenda Ambiental. O G20 é o grupo que reúne 19 países com as maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. O governo brasileiro quer o empenho dos países ricos para o desenvolvimento sustentável de nações mais pobres. Foi a primeira reunião do Grupo de Trabalho sobre Sustentabilidade Ambiental e Climática, um dos temas centrais que o Brasil quer discutir no âmbito do G20. E foram definidos quatro temas principais. Adaptação aos eventos climáticos extremos. O pagamento por serviços ecossistêmicos. Aqueles que conservam os recursos naturais. Oceanos e resíduos. De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o Brasil espera que as maiores economias do mundo possam apoiar propostas que ajudem os países com menos recursos para enfrentar a crise climática. A presidência brasileira direcionará os trabalhos com esse olhar solidário e construtivo, buscando criar pontes entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Segundo Marina Silva, o Grupo de Trabalho vai definir suas propostas com a contribuição da sociedade. Queremos contar com o conhecimento técnico, científico, as ideias inovadoras e as melhores práticas de toda a sociedade brasileira nos seus mais diferentes setores. Setor econômico, setor científico acadêmico, a sociedade civil de um modo geral, as populações tradicionais e os povos originários. O G20 reúne 19 países, a União Europeia e a União Africana. O Brasil assumiu a presidência rotativa do grupo em dezembro passado e fica à frente do fórum até novembro de 2024, quando será realizada a reunião de cúpula. Na agenda do G20, o Brasil priorizou temas como mudanças climáticas, segurança internacional, endividamento das nações, transição digital e combate à fome e à pobreza. Reportagem, Luciana Colares de Holanda. Concurso Nacional Unificado Termina daqui a pouco, às 11h59 da noite, o prazo para quem vai pedir a isenção do valor a ser pago na inscrição do Concurso Público Nacional Unificado. E olha, Luciano, tem muita gente interessada nesse assunto. Na primeira semana de abertura das inscrições, um milhão de pessoas já se inscreveram. A repórter Luana Karen traz todas as informações sobre os critérios para a isenção da taxa e os próximos prazos do Enem dos concursos. Quem quer ficar isento do valor de inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado tem só até hoje para fazer a solicitação. Não precisam pagar a taxa os candidatos que participam do CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, alunos ou ex-alunos do ProUni, Programa Universidade para Todos, e do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e os doadores de medula óssea. No dia 29 de janeiro sai o resultado preliminar desses pedidos de isenção. Os candidatos que tiverem a solicitação negada podem recorrer até o dia 30 de janeiro. O resultado final desses pedidos sai no dia 6 de fevereiro. Lembrando que para os demais candidatos, as inscrições seguem abertas até o dia 9 de fevereiro e podem ser feitas pelo portal gov.br. Os valores são de R$ 60,00 para quem vai concorrer a vagas de nível médio e de R$ 90,00 para vagas de nível superior. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível a partir do dia 25 de abril no portal gov.br. A prova será aplicada no dia 5 de maio. Luana Karen, para a Voz do Brasil. E quem está se inscrevendo no Concurso Público Nacional Unificado deve estar atento ao novo modelo de provas. Na hora de fazer a inscrição, o candidato deverá escolher um bloco de conhecimentos específicos relacionado à área em que tem formação profissional. Dentro daquele bloco, o candidato vai selecionar os cargos que deseja concorrer. E no dia do concurso, vai fazer duas provas. Uma de conhecimentos gerais, igual para todos os candidatos, e outra de conhecimentos específicos, correspondentes ao bloco escolhido. O coordenador-geral de logística de aplicação do concurso, Alexandre Retemal, tira hoje a dúvida do ouvinte Dálio Lage, de Brasília, sobre como será a correção das provas nesse novo formato. Vamos ouvir. Como funcionarão o peso nas provas específicas? Então, as provas de conhecimentos gerais, que serão aplicadas no período matutino, elas vão ser iguais para todos os cargos, e elas não têm peso. Inclusive, as provas de conhecimentos gerais serão iguais para todos os blocos, as questões de conhecimentos gerais. As questões específicas, em cada bloco haverá um conjunto de questões específicas, que são 50 questões, e essas questões estão agrupadas por grandes eixos, por eixos temáticos. Então, cada grupo desses de 50 questões vai reunir cinco eixos temáticos. Cada eixos temático tem dez questões. Então, cada desse eixos temático vai poder ter um peso, sendo que o peso máximo é cinco, e o máximo que o somatório de todos esses eixos pode chegar é dez. Então, por exemplo, um cargo que é de um órgão, ele pode ter um peso, e de outro órgão pode ter um peso diferente. Então, cada cargo vai ter os seus pesos específicos, que são definidos pelos respectivos órgãos onde esses cargos estão lotados. E o governo federal realizou novas entregas hoje do programa Minha Casa Minha Vida. Daqui a pouquinho vamos falar disso. Atenção, motoristas profissionais. O prazo para a realização do exame toxicológico foi prorrogado. A gente fala sobre as novas datas aqui na Voz do Brasil. Agora sim, vamos falar do governo federal aí que realizou novas entregas hoje do programa Minha Casa Minha Vida, né? Isso mesmo, Luciano. Em Sinop, no Mato Grosso, 576 unidades habitacionais foram inauguradas no residencial Nico Baracá. Outras 150 residências foram entregues em Ibotirama, na Bahia, com investimento de mais de 10 milhões de reais e beneficiando 600 famílias. As obras em Ibotirama estavam paradas desde dezembro de 2021. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a entrega faz parte de um esforço para retomar obras paradas em todo o país. Assim que o presidente Lula assumiu, ele determinou para que a gente retomasse esse programa, concluísse as 180 mil casas que estavam paralisadas. Essas 150 faz parte desse contingente. Dia 6 estaremos em Euclides, a Cunha, entregando mais unidades habitacionais. É o cuidado com as pessoas, cuidado com as famílias. Lugar de moradia, união de cada um para cuidar dos seus filhos e de sua família. O governo federal prevê até 2026 a contratação de 2 milhões de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Quer saber de tudo o que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região? É simples. Basta acessar o site gov.br barra tá na mão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp. Pronto! Agora dá pra saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país. Acompanhe também o canal de WhatsApp do Governo do Brasil. Abre o aplicativo e clique em Atualizações. Depois, basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta. Tá na mão. Tá na mão. Motoristas profissionais que ainda não fizeram ou não atualizaram o exame toxicológico terão mais alguns dias de prazo. E a muda para esses condutores que andam sem esse teste é pesada. São R$ 1.467,35, além de sete pontos na carteira. Os motoristas de caminhões e ônibus que ainda não atualizaram o exame toxicológico obrigatório terão um novo prazo. Agora será considerado apenas o mês de vencimento da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. As novas datas divulgadas nesta sexta-feira são as seguintes. Para motoristas que têm a CNH com validade entre janeiro e junho, a data limite para realizar o exame vai até o dia 31 de março de 2024. Já os condutores com a Carteira de Motorista, vencendo entre julho e dezembro, terão até 30 de abril. O exame toxicológico é uma determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro e é obrigatório para motoristas com Carteira Nacional de Habilitação das categorias C, D e E. O teste verifica o consumo de drogas do motorista nos últimos 90 dias e deve ser realizado em laboratório credenciado pela Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. O objetivo é reduzir o risco de acidentes. Afinal, o uso de drogas afeta a capacidade cognitiva e compromete a habilidade de dirigir. Quem não estiver com o exame em dia pode ser multado em R$ 1.467,35. A infração é classificada como gravíssima e o motorista ainda perde sete pontos na carteira. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil. Alerta para um golpe que tem crescido no país. Muitas pessoas estão recebendo links ou mensagens onde os golpistas se passam pelo Banco Central informando que a pessoa tem dinheiro a receber em alguma instituição bancária. O governo federal reforça que o serviço de consulta e resgate de valores esquecidos em bancos realmente existe, mas todo o trâmite é feito exclusivamente pelo site do Banco Central. O sistema de valores a receber é coordenado pelo Banco Central. Por meio do sistema, o cidadão pode consultar se tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira. Empresas também pode utilizar. Caso alguém tenha valores a receber, o serviço explica como resgatar. Mas esse dinheirinho extra já encheu os olhos de muitos golpistas em todo o país. E o Banco Central alerta para fraudes envolvendo o sistema. E são várias modalidades de golpes, como explica o chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes. Os golpistas abordam as pessoas de várias formas. Então nós temos vídeos feitos aí com inteligência artificial, que usam figuras conhecidas para capturar as pessoas. A gente tem golpes do WhatsApp, então você recebe uma mensagem do WhatsApp como se fosse do Banco Central. E você clicando em algum endereço, em algum link, você então é convidado a fazer um pagamento. Existe também o próprio e-mail. O Banco Central alerta que não cobra nenhuma taxa para o cidadão utilizar o sistema de valores a receber. Por isso, para não cair em golpes, aqui vão algumas dicas. O único site onde você pode consultar e resgatar o dinheiro é valoresareceber.bcb.gov.br. Todos os serviços do sistema são gratuitos. Em nenhuma hipótese, faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. O Banco Central alerta ainda que não envia links e nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Só a instituição que aparece no sistema é que pode te contactar e ela não solicita sua senha. E para sua proteção e de seus dados, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Carlos Eduardo Gomes, do Banco Central, reforça que o sistema é seguro e fácil de acessar. Você vai ter dois acessos. Um que a gente chama de consulta pública, onde você precisa do seu CPF e a data de nascimento para saber se tem ou não tem recurso. É uma resposta do tipo sim ou não. Se você tem recurso, você pode fazer uma segunda consulta. Aí você vai entrar no sistema com a sua conta Gov.br prata ou ouro. E aí você vai ter acesso a outras informações que são relevantes. O valor que você efetivamente tem a receber. A instituição financeira onde esse dinheiro está. E se você quiser, tiver uma chave Pix pré-cadastrada, você pode pedir pelo sistema o resgate, o dinheiro vai cair na sua conta em 12 dias. Segundo o Banco Central, hoje o sistema financeiro tem 7 bilhões e meio de reais a serem devolvidos. Reportagem, Cleide Lopes. Brasil contra fake. Informações falsas que circulam na internet e aplicativos de mensagens dizem que o governo federal mudou as regras do Pix para cobrar tarifas. Isso não é verdade. Esse é o nosso assunto de hoje no Brasil contra fake. Informações mentirosas circulam na internet dizendo que o governo federal estaria mudando as regras de tarifas do Pix, mas isso não é verdade. Consultado pelo Brasil contra fake, Carlos Eduardo Silva, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro, do Banco Central, informa que as tarifas, quando existentes, são cobradas pelas instituições que ofertam o Pix, mas de maneira regulamentada pelo próprio Banco Central. Pessoas jurídicas podem ser tarifadas em alguns casos, mas a regra geral é que as pessoas físicas são isentas de tarifas no Pix, seja para pagar, seja para receber. As regras tarifárias foram criadas no início do funcionamento do Pix e desde então nunca sofreram qualquer alteração. Para facilitar a vida das pessoas e promover a inclusão financeira, os serviços do Pix para pessoas físicas são, em regras, gratuitos. Informações detalhadas sobre tarifas ou qualquer outra regra de funcionamento do Pix são disponíveis na página do Banco Central do Brasil na internet, www.bcb.gov.br. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques. Para mais informações, acesse gov.br barra Brasil contra fake. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Boa noite, bom fim de semana.